O consumo de ativo não circulante Como que é o ativo não circulante? Aquele que não circula Ou seja, aquele que eu não comprei para ficar vendendo Eu não compro ele para vender Não é o meu estoque, não é o motivo que eu trabalho É simplesmente algo que eu compro Que vai me ajudar a produzir o que eu vendo Vai me ajudar a produzir a minha operação Mas eu não comprei para vender Por exemplo, uma máquina Eu compro uma máquina Não é para eu ficar comprando e vendendo máquina Eu sou uma indústria Essa máquina eu vou fazer camiseta, vou fazer linha Mas eu não vendo a máquina A minha ideia não é vender a máquina Em alguma etapa da vida da máquina eu vendo ela Mas a minha essência não é vender a máquina Por isso que ela é não circulante Ela não está destinada ao meu estoque E sim a produzir o meu estoque O meu estoque sim é circulante Então são os ativos permanentes Permanentes é esse Eu acabei de falar Eu vou me dar um circuito Que são adquiridos para serem utilizados Por alguns períodos Eu não compro para vender amanhã Eu compro para usar ele no mínimo Dois anos Ou mais de um ano Ou até posso usá-lo durante a vida toda da empresa A empresa que tem maquinário Lá de 1970 e 1980 Depende do que ela faz Se não houver atualização Ela consegue utilizar o maquinário antigo Vocês O notebook 2010 já não é interessante para vocês mais A máquina já não aceita vocês mais A máquina já não suporta vocês mais No meu caso O notebook 2010 mantenderia perfeitamente Só uso o office O office não sobrecarrega O que vocês precisam De uma máquina rápida Para atender a necessidade de vocês Então eles não são objetos de venda Isso que é uma classificação Então do ativo nosso plant Então nós temos exemplos Notificações Notificações são os prédios Que nós construímos Compramos o terreno E temos edificações Então nós temos terrenos E temos edificações separadas Temos as máquinas Temos equipamentos Que nós compramos Para trabalhar Os veículos E assim por diante Equipamento de informática Tem o software também Isso tudo É exemplo de ativo não circulante Entendeu? Então a classificação do ativo não circulante É aquele que eu não utilizo Como objeto de venda Então não é utilizado Como objeto de venda Eu compro ele Para produzir alguma coisa E o que é a depreciação pessoal? Fulano está me depreciando Fulano está me colocando para baixo Fulano está diminuindo o meu valor Certo? A depreciação desses bens Nada mais é que Perda de valor A perda de valor desses bens Por quê? Porque eu estou utilizando ele Então ele está desgastando Um carro zero vale uma coisa Um carro com 30 mil pontos Qual a mesma coisa Por quê? Ele Desgastou Ou Ele também teve perda De atividade Essa perda de atividade Que eu uso Mesmo exemplo que o carro O carro vai perdendo atividade Porque eu vou utilizando ele muito Ou então A ação da natureza A natureza vai destruindo Deu bem para destruir O prédio Que eu estruturei Ou obsolescência Isso aqui é Desuso Notebook que eu acabei de falar Para vocês Sou leto Alguém aí vai na loja Quer comprar um door Porra? Quem aí quer comprar? Vocês querem o I7 terceira geração Se tiver quarta geração E assim vai Quando Eu fiz um curso De informática Pessoal Isso da época Eu fiz um cursinho ainda De DOS Windows Esse basicão Acho que era 90 e poucos O pacote E lá Tinha um exemplo De Essas conversões Negabytes Gigabyte Gigabyte E quando o cara Deu o exemplo De 1 terabyte Que naquela época Isso era 90 e poucos 1 terabyte O exemplo dele É só na NASA Tem esse tipo De velocidade Isso era 98, 97 Não sou tão velho assim Mas o exemplo É só na NASA Tem isso Hoje o notebook O pequenininho Te altera Então a gente vê Que o mercado de vocês Evolui Porque essa obsolescência No mercado de vocês É muito pesada E a contabilidade Precisa demonstrar Essa obsolescência Ela precisa demonstrar Esse desgaste Essa perda Porque a ideia A contabilidade A essência da contabilidade É demonstrar Que o valor De fato Vale a empresa Uma linha Se eu estou informando Que eu tenho um carro Que eu tenho um carro Um golzinho 96 Gola Primeira A segunda geração Do gol É um gol-gola Que eu comprei ele Lá atrás Lá A 15 mil reais E se a contabilidade Continuar demonstrando Que ele vale 15 Eu não estou demonstrando A realidade Por quê? Porque ele não vale Ah, Cassio Ele está Está bem conservado Você ambrou Só 90 mil quilômetros Nesse tempo todo Está muito conservado Beleza Mas vale 8 Vale 9 Não os 15 Que eu paguei Então eu tive Perda Com uso E também Desgaste Do veículo A contabilidade Precisa demonstrar Essa informação E para onde vai Isso, pessoal? Você estudava A contabilidade De custos Lá no quarto Do quimestre Lá no quarto Do veículo Vocês ouviram Falar em custos E ouviram Falar em despesas Os custos São Ponto? Quem lembra? Ninguém chuta? Falendo 10 pontos? Essa hora Eu tive um tiro Da cara Do smartphone Que abraçando Aí Agora escutaram Pessoal Os custos São gastos Relacionados A produção Então está relacionado A minha produção Se eu tiver Então Uma máquina Ela trabalha Na produção Ela trabalha Para produzir A perda De valor Dela É custo Para mim Então Eu tenho Uma confecção As máquinas Que estão ali Trabalhando E perdendo Valor Para costurarem O custo Dela É reconhecido No que eu estou Fazendo Vocês estão Fazendo Camiseta Calça E assim Sucessivo E vocês Se vocês Estiverem Desenvolvendo Um site Desenvolvendo Um sistema A perda De valor Do notebook De vocês Ou da máquina Que está Vocês tem Que reconhecer Nesses sites Que vocês Estão fazendo Senão Fica muito fácil Eu fui lá Trabalhei Cinco horas Desenvolvi Algum sistemismo Desenvolvi Alguma melhoria E aí eu acho Que eu ganhei Só o lucro Mas não Você perdeu O valor Você perdeu O valor Da sua máquina Você perdeu O tempo Seu ali Então você Precisa reconhecer O custo Daquele serviço Que você está Prestando Então tudo Que vocês Envolverem Vai ser lucro Rodrigo Só tem O hospedal O hospedal Dele é tudo lucro Ah ele já comprou Os equipamentos Lá atrás Há cinco anos Então daqui Para frente É tudo lucro Não E tem a perda De valor Nesses equipamentos Por que essa perda De valor Precisa reconhecer Porque lá na frente Você precisa trocar Esse equipamento O equipamento Não vai durar Para sempre Principalmente na área De vocês Que perde o valor Do dia Né Outras áreas Que o valor É menor A perda De valor É menor De vocês A gente tem Obsolescência Muito rápido Né Um notebook Dois anos atrás A gente não fala Nada Para vocês hoje Como vocês querem O tempo todo Né O tempo atrás 2003 Era a melhor coisa Do mundo Nós já temos Terceira geração Isso assim Vindo outros Então A gente precisa Reconhecer A perda De valor Disso E isso Precisa ser O meu custo E se tiver Relacionado A minha área Administrativa Rodrigo também Tem a moça Que trabalha No setor financeiro Que a gente Nota fiscal Lá para ele Tem o computador Então ela é Uma despesa Ela está relacionada A área De administração Da IP host Ela não tem Nada a ver Com a produção No caso do Rodrigo Ele não tem produção Mas ele tem a prestação Do serviço Os gastos Que ele tem Com hospedagem Os gastos Para prestar O serviço Dele São os custos Que ele pede E a depreciação Dos equipamentos Relacionado A essa prestação Do serviço É custo Só que aí tem O móvel Que ele comprou Lá do setor Administrativo A perda De valor Desse móvel É uma despesa Administrativa A perda De valor De qualquer coisa Que não esteja relacionada A prestação Do serviço Certo Então O desgaste A condensiniscência Vai cair Onde? Lá no meu resultado O meu resultado É a DRE Que nós estudamos Na última aula Então tem uma perda De valor Que vai cair Na minha DRE E essa despesa O custo Está relacionado A minha operação Então a despesa É uma coisa Não operacional? Não A depreciação É algo Não operacional? Não É algo Operacional Ah, Cássio Mas a depreciação Que não está Aventurada Na minha prestação De serviço É não operacional? Não é não, pessoal Ela faz parte Da minha operação O Rodrigo precisa Da moça Que emite o boleto Ela tem que fazer isso É a operação dele Ele precisa cobrar Essas pessoas Uma transportadora Eu preciso do cara Que faz o faturamento Eu preciso de quem vende Então a depreciação Está relacionada A minha operação A depreciação É a perda de valor De algo Não circulante Não circulante É utilizado Como objeto Ele não é utilizado Como objeto de venda É utilizado Para a produção Do algo que eu vendo Então faz parte Da minha operação Ele não pode Ele pode Não estar vinculado A produção em si Pode não ser Aquela máquina De costura Pode não ser A máquina Que faz a Coca-Cola Mas é O veículo Que vai entregar A Coca-Cola Ele não está na produção Mas ele está Parte da operação Da Coca-Cola Ela não só fabrica E deixa ela parada Que a gente vai lá Beber no barril Tem que chegar Até a casa da gente Até a casa da gente É a operação Da Coca-Cola Tá joia? Então Se algo for perguntado A depreciação É algo Operacional E não Não operacional E aí nós precisamos Das taxas Pessoal Eu vou Reduzir o valor Do jeito que eu quero Não Preciso de ter Uma coerência Preciso de ter algo Que especifique E agora Depois de 2007 Pessoal A contamidade Teve Uma atualização Teve uma conversão As normas internacionais O qual antes disso A contamidade Tinha A questão de Depreciação Total Influência Do físico Que é o físico Que é o físico É a receita federal Ela falava Que a taxa Com a depreciação Será fixada A receita federal Salva essa taxa De depreciação Ela fixava Qual era o prazo Que os nossos Bens Durariam Ela generalizou Ela fez alguma pesquisa Sabe-se lá Quando e onde E generalizou Um veículo Vai durar Cinco anos E a contabilidade Seguia isso Apesar de A contabilidade Ter autonomia Para verificar Se poderia isso Ou não Ela tem que Entregar ao físico Esses relatórios Cássio Então por que Na minha empresa Eu não fazia diferente Entregar ao físico Outro relatório Eu tinha trabalho Eu tinha dois trabalhos Entregar ao físico E te entregar Ao sócio Para a sociedade Só que hoje Existem Existem Obrigações Então eu já consigo Fazer isso Obrigações Essas histórias Que separam isso Para mim Que eu me entrego Isso aqui Para o físico E eu fico Com isso aqui Para mostrar Para a minha empresa E aí eu estou falando Isso para vocês Por que? Porque lá no regulamento Artigo 310 Regulamento do Imposto de Renda 310 Regulamento do Imposto de Renda Do ano de 99 Fixava isso Ele dava Algumas taxas Para a gente Pessoal Eles falavam Algumas não Todas as taxas Para a gente Ele falava O que você classificar Como móveis E utensílios Você vai depreciar No mínimo Em 10 anos Esse é o mínimo Eu poderia depreciar Em 15 Em 20 8 Não Esse é o mínimo Porque Se eu deprecio Só em 8 anos A minha depreciação Ela é maior Não é? Falvo que eu ia depreciar Mil reais por mês Agora eu deprecio 1.200 por mês 1.200 A contrapartida Ou é custo Ou é despesa Se a gente lembrar A DRE Eu tenho receita Custo De despesa E lá embaixo Eu tenho uma linha Que era A base de cálculo Do imposto Eu estou reduzido A base de cálculo Do imposto Então Eu tenho que seguir O que a Receita Federal Mandava Ela falava também Software Você adquiriu software Você perde o valor dele Em 5 anos Equipamentos de informática Em 5 anos Os prédios Que são As edificações Nós perdemos o valor 4% ao ano Durante 25 anos Veículos 5 anos E máquinas e equipamentos 10 anos E aí olhando isso Na nossa contabilidade Ia estar Com base nessas informações E a gente seguindo Quem nos informava Vamos imaginar Que nós compramos Há 5 anos atrás Um veículo Por 25 mil reais Então tem um veículo 25 mil reais Abaixo desse veículo Eu tenho uma conta Que chama Depressinação Acumulada Acumulada O que é Quanto de depreciação Veio acumulando Até a data de hoje Que era a data do balanço Eu tinha 25 mil reais Entre parênteses Sinal que ele é negativo Então quanto valia Esse veículo Para mim Na data de hoje Paguei 25 Utilizei ele 5 anos 25 Eu olho lá Na minha contabilidade Eu tenho um carro Que não vale nada Na contabilidade Aí eu vou no pátio Dá uma olhadinha E lá Puxa É meu carrinho Velho Mas ele vale Pelo menos 9 contas Eu consigo ver Pelo menos Na troca Ele vale 9 mil reais É justo Eu fazer essa informação É justo Eu demonstrar Que a minha contabilidade Está zerada Que meu patrimônio Não vale nada Já que eu estou falando Que é algo Que eu não utilizo Para venda Então é meu patrimônio É o que eu tenho De bem lá É justo Eu demonstrar isso Aí veio As normas internacionais Podendo fazer Essa alteração Eu posso realizar Essa alteração Desde que Eu entregue A declaração Para a Receita Federal Do jeito que ela quer E apresento A sociedade Do jeito que ela quer E aí A gente entra No cálculo Como a gente faz O cálculo Para reconhecer Ou essa despesa Ou esse custo Da depreciação O cálculo É muito simples Comprei uma máquina Aqui está falando Da gente Que a máquina É 10% ao ano Porque eu deprecio Já de 10 anos Comprei uma máquina E paguei nela Para facilitar A nossa conta 100 mil reais Então está tranquilo Paguei 100 mil reais Nessa máquina E como é que eu vou fazer O cálculo Da depreciação Por ano Eu vou poder apreciar Ela está falando 10 mil Então no meu primeiro ano Eu pego 100 mil Vezes 10% Eu tenho 10 mil reais E se eu transferir Para aquela conta ali Demonstrando lá Na contabilidade Que eu tinha Tenho uma máquina Que eu paguei 100 mil Eu tenho uma conta Específica De depreciação Atopulada Dessa máquina De 10 mil Então essa máquina Hoje Está valendo Para mim 90 mil reais Depois de um ano Primeiro ano Eu faço Eu faço Esse cálculo Cássio Mas e se eu quiser Fazer esse cálculo Por mês Olha só Por ano Eu sei que Vale 10 Pego só Os 10 mil Divido por 12 Vai dar? Então essa é a perda De valor Por mês Que eu tenho Nessa máquina Pessoal Se a máquina Ela está relacionada A produção Então esse 833 Eu reconheço ele Como custo Como despesa Relacionado A produção Produção Custo Então Todo mês Eu tenho 833 De custo E o que eu precisaria Então se eu fosse Um gestor Ou se eu fosse Um tomador De decisão Com esse valor Eu precisaria Inserir esse valor No meu custo Para eu formar O preço de venda Do meu produto No final Desse período Eu preciso Comprar outra máquina E se eu esquecer De colocar Esse valor aqui Seja Um centavo Em cada produto Que eu estou fazendo Se eu esquecer Ou se eu não Colocar esse valor Eu vou ter um lucro Qual eu vou retirar E no final de tudo A minha empresa Vai ficar naquele ciclo Sempre no financiamento Por quê? Porque eu não Montei Ou estruturei O preço de venda Correto Tomei decisão Errada E essa formação Ah, isso é comum É comum É comum Acontecer isso É comum Alguém Da área De gestão Ou tomada De decisão Não inserir esse preço Para o valor Da apreciação Dos seus gastos Ah, é muito dinheiro Vamos pegar Como exemplo Uma transportadora Em média Quanto custa Uma carreta Vocês sabem? A carreta Não é baratinha Menos de carro Dando Brontinha Quinhentos Quanto? Vou lá Compro o cavalo Aí compro a carreta Lá A carreta É a parte de trás Cavalo É a caminho Gasto Quinhentos mil Para ela andar Quinhentos mil Se a gente pegar Aqui Nós falamos Que veículos Depreciei Vinte por cento Ao ano É isso? Quanto que eu preciso Depreciar Ao ano De isso aqui Cem mil reais Quanto que eu preciso Reconhecer Por mês Isso aqui Outro mil E trezentos e trinta e três Tranquilo? E tem muito empresário Que não reconhece isso Isso é uma só A transportadora Tem média De cinquenta A cem carreta Imagina Uma que tem essa aí Isso do dia Eu tenho que conseguir Jogar no meu preço De venda Oitocentos e trinta e três mil Se não Eu tenho prejuízo Eu tenho que inserir isso E muitos não trabalham Com isso Trabalham no prejuízo Trabalham sempre Renovando E renovando O financiamento E aí Isso aqui É o valor De uma parcela De uma carreta Que você parcela Em sessenta meses E parcela Perder de lista Tranquilo? Então o preciso A gente olha É um cálculo simples É um detalhe Muito pequeno É impossível Alguém não inserir isso Uma coisa tão simples O cara faz isso Todo dia Mas não Tem gente que não Insere essa informação O cálculo de depreciação Tranquilo Pega Só Limpar isso aqui Para ficar Mais claro Ali já tem As taxas anuais Então Então Imaginando Um item Deprecie 20% Ao ano Ao ano Eu pego O total Do item E multiplico Pelo percentual De depreciação Eu vou achar A depreciação Do novo E se eu quiser A mensal Rapidão Eu posso pegar O total Que eu paguei E dividir Pela quantidade De meses Galera Eu preciso pegar Achar a depreciação No alto Depois dividir Por 12 Em 5 anos Nós temos Quantos meses? 60% Então Voltemos ao exemplo De 500 mil Que nós pagamos Na carreta Pega os 500 mil E divido por 60 Esses 60 São Quantidade de meses Eu tenho 1,333 E 33 Tá joia? Que é mais fácil Esse é o primeiro cálculo É o cálculo Que a gente chama De depreciação Linear Nós vamos ter A mesma depreciação Todo ano Todo mês A depreciação É igual Ela não tem Oscilação Em momento algum É um cálculo fixo Comprei o bem Dividir em 60 meses Todo mês Eu reconheço O custo ou despesa O custo ou despesa Mas aí Nós temos Outros métodos Para fazer O cálculo De depreciação Nós podemos ter A depreciação Decrescente E como é Essa depreciação Decrescente? Ela parte De uma ideia Que aí Eu não discordo Que o bem Perde valor Mais no começo Da vida útil Do que no final Então qual é a ideia Da depreciação Decrescente? O bem Perde mais valor No começo Da vida útil Se a gente compra Um carro zero Esse ano Normalmente ele perde Uns 15 a 20% Depende da marca do carro Perde valor no primeiro ano Depois já 10, 8 E vem perdendo menos valor Então essa deprescente Parte dessa ideia Ela parte De uma ideia Onde O bem Perde mais valor Do início Da vida útil Se a gente Trouxer Para a nossa Realidade Isso é fácil Se vocês Estão na rua Vocês encontram Com um menino De um ano E um rapazinho De 3 anos É fácil Separar os dois Você sabe O que é mais novo E o que é mais velho Agora se a gente Dá uma volta ali Passa na praça da fronte A galera jogando parada Vocês vão saber Ah, aquele senhor Ele tem 63 Eu acho que ele tem 64 No final da vida útil Nossa É muito difícil A gente deprecia menos A gente perde menos valor Porque a gente quase unifica Então Uma carreta Com um ano de uso De uma de 10 anos 1 Para 2 3 O salto é muito grande Quando ela chega Com 10 anos Vai para 11 Para 12 Ela quase não perde valor Assim é um carro Da Bela Fica Vocês podem olhar Que perde muito pouco valor Depois de 5 anos Por isso Uma depreciação decrescente Parte dessa ideia Ela parte Da ideia Que o bem Perde mais valor No começo E também Não é uma ideia Manuca Só que é mais difícil De controlar Você precisa ter um carro Você precisa ter Uma realidade Para você aplicá-la E a terceira Ideia de depreciação Pessoal É uma depreciação Por unidade O que é essa depreciação Por unidade Pessoal É a depreciação Que eu consigo Chegar ao cálculo E aí Mais para uma indústria De quanto O meu bem Perde valor A cada unidade Para o produto Então ela vai ser Muito variável Ela vai ser Totalmente variável Porque vai ter mês Se eu chegar Ao ponto De verificar Que o meu bem Perde valor Um real A cada unidade Que eu produco Se o mês Eu produzir 700 unidades Eu tenho 700 reais De depreciação Mas eu posso Chegar num momento De pico E conseguir produzir 1.300 unidades E aí eu cheguei Ao cálculo Que por unidade É um real Vou ter 1.300 unidades 1.300 reais De depreciação Então esses são Os cálculos De depreciação É o cálculo Linear Que é o que a gente Vai usar A gente vai usar Mais esse Que é mais fácil Até para você entender Tem o cálculo Decrescente E tem o cálculo Também por unidade Então se vocês Estiverem desenvolvendo Sistemas E alguém pedir Isso para vocês Vocês se assustem Que olha Ah o que é Que você faça Uma depreciação Por unidade Para mim Tranquilo Para você Vai ser tranquilo Tá joia A essência é essa É só perda de valor Aqui só são Cálculos diferentes Tá joia Depreciação Alguém tem alguma dúvida Boa O pílias de valor O pílias de valor Obrigado.